Ai amore Eu juro quando estou a pé de ti eu fico com calore E quando me pedes para dançar eu digo por favore É com calma, tem paciência, eu não sei dançar Oh minha flore Eu juro, juro assim vai me matar Oh, eu já não sei o que fazer Quando te aproximas eu começo a ferver E quando me tocas minha vontade é te morder Só tu tens o toque que me faz enlouquecer Eu começo a transpirar O teu toque é de louvar Tu me arrepias, tu me matas, me metem manuco Oh amore Amore, amore, está cá, amore, isto vai Isto aqui vai dar bom Meu amore, por favore Isto é, isto é que causa a dor E amore, não tem, porém, só você Só você sabe o meu segredo Só você sabe o meu ponto fraco Use e abusa, dê-lhe Esta noite eu quero que vais mais além E tu sabes muito bem que eu sou o teu refém Quando tu chegas bem perto de mim Eu fico sem jeito, amor, é assim Tens o poder de mandar em mim Me aperta agora, sim, baby não demora, não Tu és muito louca, me beija na boca Me aperta agora, sim, baby não demora, não Já chegou a hora, vamos embora, vamos embora More, more, está cá, more, isto vai, isto aqui vai dar bom Meu amor é, por favor é, isto é, isto é que causa dor Minha flor é, não deve, porém, só vou ser Se você sabe o meu segredo, se você sabe o meu ponto fraco Use e abusa dele Use e abusa dele Moré, 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 mor Meu amor é, por favor, isto é, isto é que causa dor Minha flor é, por favor, só você Só você, só você baby E só você, não, não Moré, moré, está da dor Isto vai, isto aqui vai dar bom Meu amor é, por favor, isto é, isto é que causa dor Minha flor é, por favor, só você Só você sabe o meu segredo Só você sabe o meu ponto fraco Usa e abusa dele Mas usa e abusa dele Mas usa e abusa dele Mas usa e abusa dele